Olá, está começando agora mais uma edição do NTV Informa. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse através de entrevista para a Agência Brasil que o governo pretende apresentar novas propostas para a revisão da atual legislação trabalhista até o final deste semestre. A expectativa é que essas propostas sejam encaminhadas para votação pelo Congresso Nacional já no segundo semestre. A Associação dos Surdos de Mossoró e Região corre o risco de fechar após 23 anos de atuação devido à falta de repasse da Prefeitura. A instituição vem realizando rifas e buscando doações para conseguir continuar com os serviços ofertados para toda a comunidade surda. Segundo o presidente da associação, vem se aguardando renovação formal da parceria desde o início de 2023. O Rio Grande do Norte registrou uma redução dos índices de morte no trânsito entre os anos de 2019 e 2022. As quedas registradas ano a ano foram maiores que as metas estipuladas pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito do Governo Federal. De acordo com dados do DETRAN, a taxa de mortalidade de tráfego por 10 mil veículos no Estado caiu de 3,82% em 2019 para 3,2% em 2022. E essa foi mais uma edição do NTV Informa. Até mais!